Quando eu era uma garota pequena Ela conseguiu colorizar essas imagens Então acho que vai ficar fantástico E a gente vai trazer algumas cartas, alguns documentos Que estão até hoje preservados na Universidade de Purdue Lá em Indiana, lá nos Estados Unidos Então a Amelia Earhart, ela já tinha cruzado o Atlântico Sozinha num avião E em 1937, isso é do Atlântico, em 1928 Em 1937 ela tentou ser a primeira mulher a fazer a volta ao mundo Num avião mais potente junto com o navegador Fred Nolan E ela sempre mandava cartas por George Palmer O Muggs, o apelido Muggs Que é o Richard Gere nesse filme aí Da Amelia Earhart Contando os problemas que ela tinha O Palmer era o principal apoiador dela Então a gente vai Esse aí é o trailer do filme de 2009 Que tinha a Hilary Swank como a Amelia Earhart E o Richard Gere como o Muggs, como o George Palmer Então a gente vai ver hoje essas fotos da Amelia Earhart Aqui em Fortaleza e alguns documentos aqui em Fortaleza Colorizados Então vai ser bem legal, bem interessante o episódio de hoje Vamos lá Então bom dia Essas fotos aí da Amelia Earhart Que estão no arquivo da Universidade de Purdue Lá nos Estados Unidos, lá em Indiana, nos Estados Unidos São muito interessantes porque a gente consegue ter essa capacidade de zoom e tal Principalmente essas fotos aqui de Fortaleza Ela fez fotos aéreas Mas também fotos dos jangadeiros Fotos da região aqui e tal A Amelia Earhart, ela saiu dos Estados Unidos Saiu de Miami Nessa tentativa de dar a volta ao mundo E no dia 6 de maio de 1937 Ela chegou aqui em Fortaleza Ficou hospedada O avião pousou lá no campo da aviação Que era onde Hoje o alto da balança Ali a região da base aérea hoje Havia uma pista de pouso ali Até de grama na época E ela ficou hospedada no hotel Excélsio E é interessante Ela veio com o navegador dela O Fred Nolan Esse americano A Amelia Earhart era do Kansas E ela mandava muitas cartas Onde ela chegava Ela mandava cartas para o George Palmer O Muggs Que era o principal apoiador dela E a gente tem todos esses documentos Bem preservados lá na Universidade de Purdue E eu estou colocando aí no vídeo Para que vocês possam ver Então ela fez muitas fotos aqui da cidade Fez essas fotos aéreas Que a gente colorizou E vai mostrar a seguir Mas fez fotos também dos jandadeiros Fez fotos de algumas pessoas aqui na cidade Então foi uma passagem bem interessante Aqui no Brasil ela passou em Fortaleza E daqui de Fortaleza Ela foi para a cidade de Natal Então bem interessante Essas fotos da Amelia Earhart E a gente pegou as duas fotos aéreas Que ela fez As duas principais fotos aéreas Que ela fez aqui no litoral de Fortaleza Sobrevoando Fortaleza com o seu avião Em maio de 1937 E a gente consegue Eu colorizei E a gente consegue ver Com o zoom A gente consegue ver a região do Colégio Militar A Igreja do Cristo Rei O Monumento do Cristo Redentor Com a Praça do Cristo Redentor Aquela região ali Dos antigos portos de Fortaleza A Torre Boris Que a gente consegue ver Consegue dar até Esse zoom com os galpões Que havia A vegetação que havia Na rua Então rua do Chafariz E havia ali as águas Que tinham campos de plantação De hortifruti grangeiros E tal Naquela região toda ali Da hoje rua José Avelino O prédio da Cefaz A Avenida Alberto Nepomuceno E todos esses galpões Que havia e que ainda existem Naquela região Dos antigos portos aqui de Fortaleza O Forte As muralhas da Fortaleza De Nossa Senhora da Assunção A antiga catedral A antiga catedral Que foi demolida em 1938 Só um ano depois Com o cruzeiro que havia O cruzeiro de São Serafim de Catânia A igreja dos Presbiterianos Que a gente consegue ver aí A antiga igreja lá atrás Que a gente consegue ver Do Sagrado Coração de Jesus Que também foi demolida E teve que ser reconstruída E você vê o descampado Que havia na cidade A cidade ia basicamente até ali Depois era um descampado Muito grande Havia muito poucas casas Na região Fora desse núcleo central Do centro aí de Fortaleza A gente consegue ver A igreja do Pequeno Grande Ali no Colégio da Imaculada Conceição e tal E os antigos portos Os antigos piers Que eram ocupados Pela Booth Company Line Aqui nesse antigo porto de Fortaleza E a muralha Rockshaw Que era essa muralha Que foi construída O plano do engenheiro John Rockshaw No século XIX O viaduto Moreira da Rocha A gente consegue ver O pavilhão Atlântico também E aí a muralha Rockshaw A gente seguindo Houve um assoreamento Muito grande Nessa região Foi um dos principais erros Do engenheiro John Rockshaw Engenheiro inglês E ele mesmo fala Nas suas memórias Que foi um dos principais Erros de projeto Que ele teve Mas ele sempre dizia Que o melhor porto Seria no Bocoripo E aí a gente tem Aquela outra foto Que a gente consegue ver A rua do Chafariz Hoje a rua de Zavelina A casa dos Boris Aí os galpões Que eles usavam Para as prensas A torre Boris A região do Porto Você vê que havia Um assoreamento Muito grande Nessa região Já em 1937 O prédio da Cefaz Da Secretaria da Fazenda Hoje Secretaria da Fazenda Avenida Alberto Nepomuceno E os casarões Que havia Naquela região As muralhas do Forte Da Fortaleza De Nossa Senhora da Assunção Que a gente tinha na época Na época Muito provavelmente Ainda era a sede Do 23 BC A gente consegue ver aí O silo do gás Do gasômetro De Fortaleza Que havia mais ou menos Ali na região Em frente à Santa Casa E você vê que era Um descampado Havia muito poucas casas Na região E as ruas Eram basicamente De terra O centro mesmo A região Onde havia os principais hotéis Era ali Ao redor da Praça do Ferreira Você vê as ruas de terra E as casas Um casarão Apesar de ir com telhas Você vê que eram Casas mais simples E aí a região Do seminário da Prainha A casa do Misterral Que a gente conseguiu ver E bem interessante Essas fotos colorizadas Da Amília Herrhardt De 1937 Aí a gente vê Nesse cartão postal Como era a fachada Da residência Da família Boris Infelizmente Depois de sair aqui De Fortaleza Ela foi pra Natal E nessa tentativa De volta ao mundo Ela acabou Perdendo o sinal de rádio E acabou desaparecendo Numa das ilhas Ali da região do Pacífico Mas A Amília Herrhardt Ela ficou eternizada Nas cartas Nas fotos No filme de 2009 E muitas das aventuras Que ela fez Uma mulher Que era visionária Uma mulher À frente do seu tempo Então é isso Ela teve aqui em Fortaleza A Amília Herrhardt E é um dos motivos Pelos quais A gente tem Muitas fotos Uma verdadeira Cápsula do tempo Na cidade em 1937 Então é isso Se você gostou Do conteúdo desse canal Dá o like Divulga esse vídeo Para os seus amigos Tem o link aí Na descrição Do vídeo que eu fiz Comparando essas fotos De 1937 Com fotos mais atuais Aqui da mesma região Lá de Fortaleza Então é isso Aproveite a sua cidade Até o vídeo que vem Vamos lá Tchau